Nós assumimos a Secretaria de Planejamento, estava à frente dela a senhorita Alzira, uma pessoa muito eficiente, só que acumulada de muito trabalho, então com a nossa vinda ela vai ficar futuramente como adjunta e ela vai fazer uma parte, e todos aqueles problemas, que nem eu falei para ela, os problemas ela vai passar para mim, ela vai ter mais liberdade para fazer outros trabalhos que são de suma importância, mas todos os problemas, sejam convênios, contratos, coisas que estão emperradas, eu sempre digo, enquanto as pessoas fogem do problema, a gente vai de encontro a eles.